Olá gente, tudo bem? Seja bem-vindo. Hoje vamos falar dessa planta aqui, é isso mesmo. Hoje vamos falar gente do buchinho ou buchinha, conforme sei que você queira falar aí ou como se chama no teu ambiente, tá certo? Chama a vinheta. Então gente, vamos falar dessa plantinha hoje, olha que show gente. Lembramos que você faz vários formatos com ela, viu? No decorrer do vídeo vou estar deixando aqui no cantinho o jeito que você pode estar fazendo a forma com essa plantinha. É uma planta muito fácil de cultivo, ela está aqui no formato bolinha. Também lembramos que muita gente chama ela de bolinha, buchinha e vários nomes daí por diante, né? É uma plantinha de fácil cultivo, é de sol pleno, quanto mais sol mais ela gosta. Você vai estar molhando aí dia sim, dia não. Se você deixar ela sem água nesses vasos aqui, ela está num pote 21, gente. É um pote muito grande, mas já está ficando apertado. Ela está já, ó, ela é muito forte a raiz. Então para isso você tem que estar podando ela. Se você não podar, ela acaba estourando o vaso, igual está acontecendo aqui. Mas Daniel, posso manter ela nesse vaso mesmo? Pode, não tem problema nenhum. Desde que você poda ela, mantém ela sempre nesse formato e nesse tamanho. Ou o formato que vai decidir a você. Você pode fazer um formato diferente, igual está aparecendo aqui do lado, para poder você ter essa plantinha bonita, viu? Lembramos, gente, que é uma planta que precisa de sol. Você deixar ela dentro de casa, em ambiente fechado, ela não vai se dar bem. Referente ao adubo, fica tranquilo, que é uma planta que não exige muito. Ela está no terrão aqui, ó. Mas, toda planta precisa de um substrato bom. Eu indico o 1010. Coloca sempre o 1010. Quando fizer a poda, que ela vai precisar de mais força para poder vir as folhinhas novas. Coloca um adubo 1010, para essa plantinha ficar show de bola, tá certo? Tem dúvida do cultivo dela? Deixa aqui nos comentários. Tem essa plantinha em casa? Está maravilhosa? Está bonitona? Está igual essa aqui, ou está mais bonita ainda? Deixa também aqui nos comentários, aqui embaixo, para mais gente saber que cuidar de planta é muito bom. Ter essa plantinha em casa é maravilhosamente. Dá até para deixar ela crescer, fazer sombra, enfim. Essa eu indico, viu? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.